Me vejo cantando A igreja para Cristo no altar Me vejo chorando Por não executar A obra do Senhor Mas tudo isto vai mudar O chamado vem E me deixa ser Sem alternativas pra escolher E nenhum caminho pra correr Limitado sou Mas contigo vou Certo de que posso conseguir Eis-me aqui Senhor Envie a mim Envie a mim Sai da tua terra e vai pra onde eu te mostrar Ficar aí parado Não sou eu quem vou te usar A terra está sedenta Precisando de você A espera de cem feiros Pra sear então colher O chamado vem E me deixa ser E me deixa sem Sem alternativas pra escolher E nenhum caminho pra correr Limitar 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 Música Música